Olá, lusofonia espalhada pelo mundo. Sou o vosso amigo Euclides Cavaco para vos apresentar mais um programa Alma Portuguesa, hoje, neste dia, terça-feira, 20 de abril de 2021, para vos trazer então mais um programa de fado e poesia. Agora, aqui, desde o Canadá para o Mundo, vamos transmitir mais um programa para vir encontrar os nossos amigos da lusofonia espalhados pelo mundo, dispersos por esse mundo, para vos trazer essa companhia já habitual às terças e sextas-feiras. Hoje, peculiarmente, para vos apresentar fado e poesia. Aqui os convido a ficarem na nossa companhia, a convidarem também os vossos amigos para se reunirem e se sentarem ao redor desta mesa redonda do tamanho do mundo para mais uma edição deste nosso fado e poesia que é levado a partir do Canadá para o mundo com este entusiasmo que eu venho a fazer já há um ano a esta parte. As nossas sinceras boas-vindas para todos. E aqui deixo então as minhas saudações amigas para todos aqueles que já estão na nossa sintonia e aqueles que irão ficar e irão ficando ao longo desta hora e meia de programação para ouvirem o fado, para sintonizarem e seguirem a nossa poesia. Sugiro que partilhe com os seus amigos para que sejamos cada vez mais ao redor desta mesa redonda, como venho sempre a dizer, do tamanho do mundo. É você aí que virtualmente está em companhia deste vosso amigo Euclides Cavaco, mas não só, também em companhia de muitas centenas e milhares até de outros amigos lusófonos que em qualquer parte do mundo sintonizam, seguem este programa de alma portuguesa. Hoje, muito particularmente, vamos trazer-vos o nosso programa de uma localidade fabulosa, que como podem ver já aqui por detrás no nosso cenário é de facto algo extraordinário da qual irei falar e da qual vamos fazer a nossa noite de fado. Portanto, esteja connosco, porque prometemos trazer-lhe uma noite recheada de fado, uma noite recheada de poesia, que certamente irá gostar. Como é habitual, quero aqui agradecer aos nossos amigos que partilharam os nossos programas anteriores, para darem, naturalmente, a possibilidade a outros para ouvirem e irem dando sempre notícia deste programa para que outros possam também ouvir e unir-se a este nosso programa da alma portuguesa. Quero agradecer também àqueles que deixaram os seus gostos, que foram muitos e continuam a fazê-lo, continuam a deixá-los. E há aqueles que comentaram com palavras bonitas ou menos bonitas, mas, sobretudo, aqueles que tiveram essa coragem de dizer algo. É bom que o faça, é bom que comente, é bom que diga se gostam ou não, é bom que também cumprimentem os seus amigos deixando a sua mensagem aqui neste Facebook, basta apenas digitar e deixar então as suas mensagens. Aqui fica também essa sugestão para escrever a sua mensagem, passá-la aos seus amigos, cumprimentarem-se uns aos outros, se é isso que desejam, e dizendo se sim ou não gostaram dos fados que continuamos aqui a apresentar-vos. Agradeço também, peculiarmente, ao Afonso Brandão, meu amigo pessoal, nosso amigo, porque o Afonso é não só o formatador, mas também ajudou hoje a fazer este cenário, trazendo até aqui a guitarra que vem aqui do meu lado direito, no cenário, e que é parte também integrante deste programa Fado e Poesia. Posto isto, quero também deixar-vos com um passatempo muito simples, basta apenas usar um pouco da nossa imaginação e tentar trazer ou comparar qual é a comparação profissional que existe entre um cirurgião e um matemático. É muito simples, basta apenas dizer-nos qual é a comparação profissional que existe entre um cirurgião, um médico cirurgião, e um matemático. Agora digite a sua resposta e nós vamos partir para lhe dar então um preâmbulo desta noite de fado, deste local que escolhemos para si, para vir connosco virtualmente assistir a mais uma noite de fado, a partir do Palácio Hotel do Bussaco. Um dos sítios mais maravilhosos do mundo, provavelmente o mais significante e mais belo de Portugal. E eu irei dissertar um pouco sobre ele, irei apresentar-vos esta sala de visitas, onde hoje iremos pernoitar para assistirmos a mais uma noite de fado e poesia. Este palácio, é um palácio real, localiza-se precisamente na Mata Nacional do Bussaco, na freguesia do Luso, concelho da Mialhada, no distrito de Aveiro, obviamente em Portugal, e é considerado como o último legado dos reis de Portugal, como um conjunto arquitetónico, botânico e paisagístico único na Europa, categorizado como um dos mais belos e históricos hotéis do mundo. Veja só esta categoria. Foi mandado construir pelo rei D. Carlos, inicialmente como um pavilhão real da caça, já que D. Carlos era, de facto, um caçador nato. Caçador de tudo. Caçador de muitas coisas, de caldeiradas, de, sei lá, e das próprias também, caçadas que ele fazia, não só em Vila Viçosa, mas aqui também, na Mata Nacional do Bussaco. Este edifício foi mandado erigir em Mil Começado, em 1888, mas só ficou completo no ano de 1907, já, portanto, no século XX. O edifício é um exemplo do estilo arquitetónico da altura conhecido por Romantismo e pretende ser, aqui, uma ode nacionalista à epopeia dos descobrimentos portugueses, que já no final do século XIX, existiam outros edifícios semelhantes e inúmeros palácios que eram construídos sobre esta forma extremamente pitoresca, restaurando antigos castelos em ruínas que eram transformados em palácios históricos desta natureza. Os projetos iniciais apontavam para uma espécie de castelo a ser construído na mata junto às portas de Coimbra, perfeitamente protegido e integrado por uma densa vegetação de árvores frondosas, hoje conhecida, então, como a Mata Nacional do Bussaco. O edifício do atual hotel tem um estilo neomanualino, está decorado com painéis de azulejos e frescos e quadros alusivos à epopeia dos descobrimentos portugueses, por isso aqui está, então, a forma de vir aqui ser uma ode aos descobrimentos portugueses, todos eles assinados por alguns dos grandes mestres das artes de todos os tempos. A estrutura de si exibe perfis da Torre de Belém lavrados em pedra de Ançã, pedra daquela área também, de Ançã, precisamente, Ançã, naquela região, motivos do claustro, do mosteiro dos Jerónimos, alguns arabescos e fluorescências do combente de Cristo, alegando um gótico florido com episódios românticos em contraste com uma austera severidade da nossa monarquia. No seu interior destacam-se notáveis obras de arte de grandes mestres portugueses da época, desde a coleção de painéis de azulejos do mestre Jorge Colasso, evocando os Lusíadas aqui, os autos de Gil Vicente e da Guerra Peninsular, graciosas esculturas de António Gonçalves e Costa Mota, telas ainda de João Vaz, ilustrando versos da epopeia marítima de Camões, frescos de António Ramalho e pinturas de Carlos Reis. O mobiliário em si inclui peças portuguesas e indo-portuguesas e até chinesas, que vindas do Oriente realçam os falsos e as faustosas tapeçarias realçam, de facto, uma decoração fora de série. Destaca-se ainda para o seu teto mourisco do restaurante que aqui existe e que eu, por acaso, conheço, que é, de facto, uma obra fora de série também. E ainda o seu notável soalho executivo com madeiras exóticas do Salão Nobre da sua Galeria Real. No início de agosto de 1904, o rei Dom Carlos decidiu fazer um passeio turístico ao Moçaco, que já não visitava há cerca de 20 anos, aproximadamente, permanecendo, por gostar tanto da área, permanecendo aqui três dias e prometendo voltar com a rainha, Dona Amélia. Entusiasmado, cumpriu rapidamente a sua promessa e, em finais do mês, regressou acompanhado de sua esposa, a rainha Dona Amélia, ao Moçaco para, então, inaugurar o hotel, este hotel maravilhoso, que é o Hotel Palácio do Moçaco. O Moçaco foi também cenário de amores do jovem rei Dom Manuel II com a artista francesa Gabi Desley. Invulgarmente muito bela e talentosa esta senhora que havia que o rei de Dom Manuel II, o último rei de Portugal, havia conhecido em 1909 em Paris, onde era, então, uma estrela de revista. Tendo-se apaixonado, tendo-se ambos apaixonado, o rei Dom Manuel II traz, então, Gabi para Portugal e a 12 de julho de 1910 refugiam-se furtivamente aqui no Palácio durante seis semanas. Precisamente, já quase na altura de Portugal entrar, então, na revolução da sua independência e da sua república, porque é, precisamente, pouco depois, semanas depois que surge a implantação da república em Portugal. Foi também, justamente, aqui que se realizou a última cerimónia oficial da monarquia portuguesa, quando, da comemoração do centenário da Batalha do Bussaco a 27 de setembro de 1910, tendo, então, o jovem rei português, Dom Manuel II, partido para o exílio após a implantação da república a 5 de outubro de 1910. Esta é a história, amigos, de um fabuloso edifício que temos em Portugal, que é, provavelmente, um dos mais ricos do mundo, um dos mais fabulosos hotéis do mundo, que aqui, na Mata do Bussaco, foi erigido no princípio do século, nos fins do século XIX e princípios do século XX. É assim que vos deixo esta história para, então, irmos iniciar aos 14 minutos da nossa programação, o nosso primeiro segmento, a nossa primeira sequência musical. E vou iniciar com um fado fabuloso, que, na voz de Mário Jorge, intitulado Voz da Alma, que, curiosamente, também deu título ao meu primeiro CD, e que o Mário Jorge veio a brilhantar, eu escrevi este tema para ele, e ele veio a brilhantar esta noite de fados fabulosa, para o lançamento do meu primeiro CD, que tem por título Voz da Alma. Ainda hoje, eu digo que poesia é a voz da alma. Por isso mesmo, nós aqui estamos para deixarmos consigo este primeiro segmento, esta primeira parte do nosso programa de hoje, com a sequência de Mário Jorge cantando Voz da Alma. depois eu direi Supremo Fado e o Jorge Pimentel irá interpretar Noites Fadistas. Vamos, então, amigos, partir para esta sequência musical, para esta grande noite de fados, que lhe vamos apresentar em Fado e Poesia, que, hoje e aqui, neste dia 20 de Abril de 2021, trazemos até vós, a partir do Canadá, para toda a lusofonia espalhada pelo mundo. Fado e Poesia, A Lusofonia Quando alguns são os poetas Há quem diga vulgarmente Por verem como os profetas Os trances que a alma sente Quão loucos são os poetas Há quem diga vulgarmente Penetrarão na natureza Vagueiam pelo universo São alegria à tristeza E da perosa voz em verso Penetrarão na natureza Vagueiam pelo universo Ao de ser cantam palma E dão brilho à noite escura Na guerra trécoas e calma Do ódio geram ternura E ao de ser cantam palma E dão brilho à noite escura Na guerra trécoas e calma Do ódio geram ternura Poesia é a voz da alma E nada tem loucura Poesia é a voz da alma E nada tem loucura Do ódio geram ternura Há quem diga que o fado Com o seu preceito divino Foi ao presépio sagrado Visitar o Deus menino Santo António de Lisboa Famoso por ter pregado Um dia aos peixes em toa Grande sermão sobre o fado Até a rainha santa Ocultando-a de Dom Dinis O fado em segredo canta Para se sentir mais feliz Mas casos destes há tantos Dando ao fado um dom sagrado Porque até os nossos santos Também gostavam do fado Ocultando-a de Dom Dinis As grandes noites de fado Com guitarra satrina São alimento da alma Para quem o sabe escutar São alimento da alma Para quem o sabe escutar O fado transforma a noite Num momento especial Com memórias que nos trazem Um cheirinho a Portugal Com memórias que nos trazem Um cheirinho a Portugal Grandes noites consagradas Só de fogo preenchidas Cheias de cor e magia Alegres e divertidas Chegado esse momento Na noite mais elevado Ressurge uma voz dizendo Silêncio Canta-se o fado São noites para recordar De fados e guitarradas Imagens que nunca morrem Dessas noites bem passadas E o tempo para na noite Mesmo quando a noite avança Para quem gosta do fado A noite é sempre criança Para quem gosta do fado A noite é sempre criança Grandes noites consagradas São de fogo preenchidas Cheias de cor e magia Alegres e divertidas Chegado esse momento Na noite mais elevado Ressurge uma voz dizendo Silêncio Canta-se o fado Grandes noites consagradas Grandes noites consagradas Só de fogo preenchidas Cheias de cor e magia Alegres e divertidas Chegado esse momento Na noite mais elevado Ressurge uma voz dizendo Silêncio Canta-se o fado Ressurge uma voz dizendo Silêncio Canta-se o fado Silêncio Canta-se o fado Ressurge uma voz dizendo Silêncio Canta-se o fado Nós somos fado e poesia Somos a alma portuguesa Com apresentação Deste vosso amigo Euclides Cavaco Que aqui envia um abraço Do tamanho do mundo Para cada um individualmente E coletivamente também Para todos vós Apresentámos esta Primeira sequência de fado Fado e poesia Vamos voltar aqui Com mais sequências E mais sequências Vi aqui que a nossa Amiga Lina Lina Fadista Portanto Já nos ligou E Posso dizer que A Lina irá passar Aqui também A Lina Almeida Fadista Irá passar Como irão passar O João Sobral A Tina Maria Sei lá O Vítor Manuel A Fátima Ferreira Ainda O Lúcio Bamond Muitos Muitos fadistas Irão estar aqui Connosco hoje O Luís O Luís também Estará aqui O Luís Moreira Também vai cantar Hoje connosco Está aqui também Na nossa sequência Portanto Não saia do seu lugar Fique aí sentado Desse lado da mesa Pode conversar Não necessita de máscara Porque esta é a beleza Do nosso programa Virtual sim Mas ninguém precisa Estar com máscara Podemos todos estar Ligue o seu telemóvel À sua televisão Ou o seu computador À sua televisão E pode ver Num ecrã gigante Que é muito mais bonito Ver este cenário Maravilhoso Que hoje aqui Trouxe para vocês Que é o hotel Este hotel Palácio Do Bussaco Maravilha autêntica No nosso mundo Vamos então Nesta próxima sequência Apresentar Uma das cantoras Uma das fadistas Que eu tenho o prazer De conhecer E que tenho o prazer Também que ela canta Temas meus Que é a Fátima Ferreira Residente em Toronto Foi Ganhou um disco de ouro Talvez Há muitos Há muitos anos Mesmo Já Eu já não me recordo Há quantos Mas recordo-me Que a Fátima Ganhou um disco de ouro Como sendo Uma das melhores Fadistas Da atualidade Ela irá cantar Filho da Noite Um tema Muito bonito Toma atenção À letra Porque Ela é fado Depois eu irei dizer-vos Mais um tema Sobre Lisboa Lisboa já Cheira a fado Ai que lindo Tão sugestivo Não é verdade Então Vamos ouvi-lo Para que O Vítor Manuel Olá Vítor Manuel Boa tarde Também Mais um fadista Residente em Toronto Que Curiosamente Também canta Temas Meus E que me dá muito prazer Porque a voz dele É inconfundível Ela não canta só em Toronto Canta em Portugal Já estivemos em rádios Em Portugal Já estivemos em casa De fado Nem em Alfama Juntos Ele já cantou Em Alfama Para mim Para nós Não é Quem lá estava Portanto Obrigado Vítor Para Hoje Estar aqui Connosco Mais uma vez Neste nosso programa Fado e Poesia Vamos então Ficar com esta sequência Para si Porque voltamos Depois Com mais sequências Música Dizem que o fado é filho A noite escuraça em um brilho E mora num bairro antigo Mas ninguém sabe a razão Se foi destino ou condado De ali procurar abrigo Só quando a noite acontece E a média luz aparece A guitarra acompanhada A companheira que também E emprego o calor que tem Quando o Cisi vai ao seu lado A companheira que também E emprego o calor que tem Quando o Cisi vai ao seu lado E a quem na noite procura Encontra nela ternura No seu silêncio e magia Sem voidade Sem voidade E recatado Nesta estirpe do fado Por um e cheio de nostalgia Sem voidade Tem fulgente Tem fulgente afinidade É de noite É de noite E a irmão da saudade E a irmão da saudade E a irmão da saudade A vitória E a irmão da saudade E a irmão da saudade E a irmão da saudade Lisboa Lisboa já cheira a fado Caiu a noite em Lisboa Do bairro alto ao chiado E da alfama à madrugua Uma guitarra roçou-a Ternos acordes do fado Acabou o reboliço Na noite À serenidade Num beco escuro e mortiço Ouve-se o fado castiço Que é a alma da cidade E o fado com o seu perfume Emerge por todo o lado E a negra noite resume Com o seu notório costume De vozes cantando o fado Guitarras na mouraria Já se encontram lado a lado Num trinar de nostalgia Ornam a noite em magia Lisboa já cheira a fado Esta fé que me domina Em acreditar no fado Esta fé que me domina Em acreditar no fado É como uma doutrina Para mim algo sagrado É como uma doutrina Para mim algo sagrado Quem tem o fado na alma Ao dar-lhe o amor seu Quem tem o fado na alma Ao dar-lhe o amor seu O seu coração acalma E ganha um lugar no céu Quem canta está a rezar O fado com devoção Quem canta está a rezar O fado com devoção Em qualquer lado a cantar Faz do fado Faz do fado sua oração Em qualquer lado a cantar Faz do fado sua oração Quero soltar as amarras E confessar um pecado Quero soltar as amarras E confessar um pecado Só bem junto das guitarras Verás presto culto ao fado Só bem junto das guitarras Verás presto culto ao fado E curiosamente este último fado Que o Vítor Manuel acabou de interpretar Que é culto ao fado Que já lá vão uns largos, largos anos Não é Vítor? Se me está a ouvir Que o Vítor cantou E que foi gravado Escrevi este tema com muito gosto Como escrevo As centenas Provavelmente já quase milhares De fados Já tenho cerca de duas centenas De fados meus Portanto, como letrista Como poeta de fado Já estão cerca de quase 200 fados Gravados pelo mundo fora Pelos intérpretes De todo o mundo Em Toronto Peculiarmente tenho Estas grandes vozes Como esta que acabou de cantar As duas, aliás Fátima Ferreira Que reside aqui também Com quem fizemos imenso Inúmeras noites de fado Também com o Vítor Inúmeras noites de fado Curiosamente A música deste Deste fado Creio que foi feita ainda Pelo nosso querido Amigo e saudoso Fernando Maurício Na altura Porque o Fernando E o Vítor São íntimos amigos Eu escrevi Também um tema Que o Vítor canta A pedido dele Quando o Fernando faleceu E o Vítor canta Esse tema Um dia passarei aqui Também Porque Tanto o Vítor Como o nosso Saudoso Fernando Maurício merece Efetivamente Todas as nossas glórias Estes grandes valores Estas grandes vozes Do nosso fado Vamos partir Para A terceira sequência Mas antes Deixe-me dizer-lhe Que Aqui na cidade Onde me encontro Em Londra No Ontário A temperatura É de apenas Um grau E está a cair neve Enquanto que No Boçaco Está a 15 graus Precisamente Neste momento Eu como estou Aqui virtualmente No Boçaco Estou a sentir Mais a temperatura Do Boçaco Do que propriamente Aqui em Londra No Ontário Onde neste momento Cai neve Portanto É assim um bocadinho Já fora Do tempo Mas Cá a cair Neve Rigorosamente Verdade Vamos então Partir Para mais temas Vamos ouvir Um tema Lindo 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 Chama-se Lençóis de Fado Muitíssimo Bem interpretado O nome Do Do fadista É Paulo Filipe Depois o iremos Ouvir Docas de Lisboa Porque não Docas de Lisboa Onde o fado Navega E onde o fado Se espraia Onde o fado Vem à tona Da água Para Apanhar ar Aquela ar Alfacinha Que é tão necessário Para quem ouve E sente o fado E depois a nossa querida Lina Almeida Irá cantar Lavavas No Rio Lavavas E a Lina está aqui Porque já Estive aqui a ver Algumas das mensagens São muitas Muitas as mensagens Continuo Porque é um incentivo Também para mim Saber que vocês Nem que se cumprimentem Os aos outros Como é o caso Eu não vou dizer nomes Para não Ferir sensibilidades Nem dizer Disseste o dele E não disseste o meu Portanto Considerem-se coletivamente Todos abraçados E todos com a mesma intensidade Com a mesma amizade Que eu Cumprimento Seja quem for Vamos então ficar Com lençóis de fado Não sei se é fado O destino Esta forma de viver Não sei se é fado O destino Esta forma de viver Que tenho desde menino E alimento até morrer Que tenho desde menino E alimento até morrer Fiz da guitarra meu leito Sem lençóis Mas confortado Por descobrir que é meu peito Existem lençóis de fado Eu tenho fado Eu tenho fado na alma E às vezes sonho acordado Mesmo só na noite calma Meus lençóis cheiram a fado O fado O fado nasceu Comigo E a cantar Sou feliz Por dar refúgio Abrigo A canção do meu país Por dar refúgio A canção do meu país Fiz da guitarra meu leito Sem lençóis Mas confortado Mas confortado Por descobrir que é meu peito Existem lençóis de fado Eu tenho fado na alma E às vezes sonho acordado Mesmo só na noite calma Meus lençóis cheiram a fado Eu tenho fado na alma E às vezes sonho acordado Mesmo só na noite calma Meus lençóis cheiram a fado Meus lençóis cheiram a fado Meus lençóis cheiram a fado As docas são predicado Da Lisboa ribeirinha Como antigamente o fado Em qualquer taz de alfacinha As docas são um feitiço Da juventude de agora Como antes era o castiço Por essa Lisboa fora As docas são um fascínio Aqui o tejo da bonança Onde a noite é o domínio E a qualquer hora é criança As docas são a alegria Que à noite a noite de Lisboa tem E por perto em que companhia Está a torre de Belém As docas são um lugar doce Para muita mocidade É quase como se fosse o ex-limbrista Nas docas são um lugar doce de alfacinha Nas docas pode sonhar Comem As docas são um lugar doce de alfacinha A CIDADE NO BRASIL 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 TERRÍVEL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Fica aí connosco para mais uma sequência No poema que hoje faço Quero envolver no abraço O mundo nos seus quadrantes E na mesma sintonia Abraçar com simpatia Todos os meus semelhantes E na mesma sintonia Abraçar com simpatia Todos os meus semelhantes Quero abraçar toda a terra Pedindo a quem faz a guerra Para tal afronta por fim Quero abraçar quem me indica Dar-lhe a minha mão a bica E o melhor que há em mim Quero abraçar quem me indica Dar-lhe a minha mão a bica E o melhor que há em mim No mundo qualquer governo Dê como abraço fraterno Justo direito ao seu povo Para que então os países Sejam as fortes raízes Abraçar o mundo novo Para que então os países Sejam as fortes raízes Abraçar o mundo novo No mundo novo No mundo novo Para que então os países Sejam as fortes raízes Sejam as fortes raízes Abraçar o mundo novo No mundo novo No mundo novo No mundo novo Amar a Deus Amar a Deus é doutrina E condição do meu querer Amar minha mãe é sina Foi ela que me deu o ser Amar os meus Amar os meus É manter Meu ser a eles unido Amar a pátria É dever Por nela Eu ter nascido Amar a humanidade É meu preceito da vida Dar sentido à amizade É minha luta É minha luta Encontida Amar o fado Amar o fado Amar o fado É paixão Do meu âmago sem fim Ingénita É a afeição Porque o fado Porque o fado Apeita em mim É a paz Não há amizade Seja mais Melhor O fado É a fé O fado É a paz É a paz Concentra Amar o fado É a paz É a paz Amar o fado É a paz Entrando Amém. 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 E nós continuamos aqui nas nossas sequências. Os nossos fadistas continuam a enviar mensagens. Mas eu não posso colocar, devo explicar que os fados que são colocados aqui na grelha do programa são colocados aqui antes. Eu não posso agora ir colocar o fado de um fadista e dizer, ai, põe o fado meu. Tenho muito prazer, eu faço um arquivo para cada fadista que me envie os seus fados. E eu tenho dito diversas vezes aqui e continuo a reiterar esta informação. Eu vou passar os fadistas que são menos divulgados. Os que são muito divulgados não precisam de programas como o nosso. Portanto, é os que são menos divulgados. Mas tenho que mandar os seus temas a tempo para eu poder colocar aqui, fazer um arquivo e então colocá-los. Devo também sugerir que os temas devem ter qualidade sonora para poder passar aqui. Portanto, mande-nos no formato MP3 para o meu e-mail e todos têm direito. Não faço exceções nem preferências por ninguém. Para mim, são todos iguais, são todos bons e serão depois os ouvintes que vão dizer, gosto mais deste ou daquele. E é precisamente aí que eu, depois vendo aqueles que foram mais votados, que eu passarei a colocar mais fados dessa ou desse fadista. Portanto, vote no seu fadista. Diga, gostei muito deste ou daquele fadista. E então eu terei o cuidado depois, fazer uma nota e de vez em quando colocá-los. O nosso programa tem a duração de aproximadamente uma hora e meia. Eu não posso pôr muito mais fadistas que os ponho. Já ponho aqui cerca de 14 fados. É muito fado para um programa. Mas vamos lá. Eu faço com muito prazer e você vá daí mandando os seus. Vamos passar para mais uma sequência. Quer dizer que o Zezé Fernandes está também aqui em linha e nos mandou a tempo. O Zezé mandou. O Zezé Fernandes vai hoje passar aqui também. Portanto, pode estar em sintonia, amigo Zezé, porque o fado dele é uma interpretação um pouco diferente. E são os amigos, são vocês aí. Você como ouvinte, como seguidor, como vai dizer. Gostei muito da interpretação do Zezé Fernandes. Volta a colocá-la, Euclides. E o Euclides volta a colocá-la. Está bem? Mas vai ouvi-la. É você que é o juiz desta causa também. Ele não vai passar já, ele terá na sequência a seguir, porque agora temos o Lúcio Amonde. Olá Lúcio, boa noite para si. Em Lisboa. Vai interpretar Berço do Fado. Depois um tema Lundum, para aqueles que não entendem, é Origem do Fado. Uma das supostas Origem do Fado. Irá ouvir e depois então fazer o seu juízo. Depois teremos o nosso querido amigo Luís Moreira, que é o homem que está sempre presente. Nunca deixa passar um segundo sem mandar uma mensagem, cumprimentar toda a gente. Luís, extraordinário. E eu sei dizer os nomes. A Tina, a Tina foi Tina Maria. Eu disse claramente que era Tina Maria. Portanto, provavelmente não deves ter entendido, mas é Tina Maria. Creio que o nome que é Justina, mas o nome artístico é Tina Maria. Parabéns, gostei de ouvir o Fado, mas será você, como disse, que tem que o dizer e classificá-lo. Volte a colocar a Tina Maria, provavelmente até noutros fatos. Vamos então, depois terminar então esta sequência, com o Luís Moreira, que irá cantar Destino Marcado. Vamos então a eles. Aqui, nesta Lisboa, aonde o Fado, cresceu e deu os seus primeiros passos. Foi em um mil de berço, embalado, e Lisboa afogou nos seus braços. Foi em um mil de berço, embalado, e Lisboa afogou nos seus braços. Aqui, nesta Lisboa, foi menino, deixou em cada bairro o seu perfume. E teve a negra noite por destino, onde expressa a cantar o seu que chume. Ninguém sabe ao certo aonde nasceu, mas tive em Portugal acolhimento. Sabemos que apenas aqui cresceu, mas não tem certidão de nascimento. Será que seja o fado divindade, que Deus é Portugal? Tal, deu-te presente, tal como a nossa íntima saudade. Não se vê, não se tange e só se sente, tal como a nossa íntima saudade. Não se vê, não se tange e só se sente. Há quem afirma que o fado, hoje entre nós tão comum, Teve como antepassado a velha dança, o lundum. O lundum, dançado outrora, foi tabu da fidalguia, Trinado pela noite fora, nas tascas da moraria. Na velha Lisboa impera, como folguia do cioso, batido pela severa e conde de vimioso. Na rua do capelão, antigo palco do fado, o lundum foi tradição, que teve um vulgar passado. Na taberna da barbuda, sempre lundum se batera, pela destemida sisuda, que fora mãe da severa. Porém, não foi constatado, por pesquisador algum, Mas talvez o nosso fado, teve origem no lundum. Música 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 E amigos, nós vamos aproximando-nos deste términos do nosso programa, vamos passar para a última sequência deste programa, para vos trazer agora, uma fadista que há muitos, muitos anos, apanhei numa revista, estava cantando numa revista e gostei tanto de a ouvir, a cantar, que disse, neste mesmo dia vou escrever-lhe um tema. E escrevi, ela canta um vídeo, chama-se Mena Leandro, não é muito conhecida, mas é de facto uma mensageira do fado, e é isso que ela vai cantar hoje aqui, mensageira do fado. Mena Leandro reside nos Estados Unidos, não sei se me está a ouvir, ou se alguém ouve que possa transmitir à Mena, aqui envio um abraço para ela e para o esposo, porque foi ouvi-la a Nova Iorque, ouvi-la eu, ouvi-la cantar a Nova Iorque, numa noite ainda muito saudosa, com algumas pessoas que já partiram, e que me deixaram muita saudade. E ela cantou para nós, cantou também, veio aqui com uma revista ao Canadá, e foi aqui que, nessa revista ainda com um velho amigo também das cantigas, que encontramos, e foi de facto um momento muito espetacular, muito bom de recordar. Vamos então ficar com Mena Leandro, é a mensageira do fado. Eu depois irei dizer um tema que provavelmente só serve, é um tipo de carapuça, como se costuma dizer na gíria popular, que a carapuça só serve nas cabeças de quem servir. Portanto, esta é mesmo feita à maneira. É um recado aos senhores que se julgam que são os únicos fadistas no mundo. E todos nós temos um pouco de fado em nós. O que o cantam, o que o dizem, o que os trinam, toda a gente que o sente, sobretudo. Portanto, este é um tema que eu escolhi para dizer aqui, porque a seguir vou ter um tema do Zé Zé Fernandes. E o Zé Zé Fernandes diz-nos que o fado é para os fadistas. E nada mais. Portanto, vamos ouvir o Zé Zé Fernandes. Eu não o conheço pessoalmente, mas foi-me apresentado através de um grande amigo meu. E é a primeira vez que passa aqui no nosso programa. Espero que vá passar mais vezes. E será você aí a dizer-nos gostei desta interpretação do Zé Zé. Portanto, o Zé Zé Fernandes irá interpretar-nos o fado é para os fadistas. Mais nada. E agora, foi por isso que eu escolhi este meu tema, que raramente passo, que é o fado é de todos nós. E é verdade. O fado é de todos. Daqueles que o cantam melhor do que os outros, que não cantam tão bem. Também daqueles que pensam que são os únicos. Aquela meia dúzia que estão lá, os deuses do fado, que se intitulam deuses do fado, que eu nunca passarei aqui no meu programa, porque o meu programa é para a gente que gosta do fado, não é? Para a gente que vende o fado. Portanto, vamos ouvi-los nesta última sequência. Vamos ouvir a Mena Leandro. Depois, o fado é de todos nós. Ainda ao Zé Zé Fernandes, que irá cantar. O fado é para os fadistas. Vamos ouvi-los. Eu quero a noite O fado é para os fadistas. Dar graças ao Deus sagrado Por esta voz que me deu Para eu poder cantar Esta canção singular Que em Portugal nasceu Para eu poder cantar Esta canção singular E destinou que um dia Para o mundo partiria Em rumo de aventura e ira Levado como bagagem A grande força e coragem Ser do fado é para os fadistas. Ser do fado é para os fadistas. A grande força e coragem Ser do fado é para os fadistas. 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 Terão sempre quem lhes cante Esta canção fascinante Para poder matar saudade E é que hoje Tão saudosa Cumpra a missão preciosa Que Deus quis ter mudado Quando canto sou feliz Por na voz do meu país Por na voz do meu país É o poder Cantar o fado Quando canto estou feliz Por na voz do meu país Por na voz do meu país É o poder Cantar o fado Por na voz do meu país É o poder Para as fadistas Para as fadistas É o poder 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 Há para aí certos fadistas, de nome mais afamado, por terem dado nas vistas, ousam ser donos do fado. Alguns, com nomes sonantes, não ligam a toda a gente. Pretendem ser importantes pensando neles somente. Em vez de tanta vaidade, ficar-lhes-ia melhores. Alguma simplicidade não lhes tirava o valor. Tão só por mero respeito, não se julgarem ser mais. Nosso fado, por preceito, dá-nos direitos iguais. Quem o canta e declama, quem o escreve ardentemente, Quem o trina e quem o ama, quem o ouve e quem o sente. Quero deixar um recado expresso na minha voz. Ninguém é dono do fado, o fado é de todos nós. Música Amém. Enchendo o meu coração a cantar desde menino De sonho em sonho ando ocupado é o meu destino Fazer vida a cantar tomei essa decisão E um dia ser fadista de rádio e televisão Alto e para o baile vamos por isto na ordem Porque querem ser artistas cada qual no seu ofício O fado é para os fadistas Tenho ticas de fadista, todos dizem tenho jeito Fecho os olhos ao minha alma, levo o fado muito a peito Sempre quis cantar o fado, ser visto na televisão Para a gente da minha terra dar valor aos que canstão Alto e para o baile vamos por isto na ordem Porque querem ser artistas cada qual no seu ofício O fado é para os fadistas Silêncio que eu vou cantar o fado da mauraria Para mal lhe dizer a fadista quem diria Deixa-me só cantar esta para ver se te acalmas Minha gente que me ouvir Venham de lá essas palmas Alto e para o baile vamos por isto na ordem Porque querem ser artistas cada qual no seu ofício O fado é para os fadistas O fado é para os fadistas Alto e para o baile O fado é para os fadistas Vamos por isto na ordem O fado é para os fadistas Porque querem ser artistas O fado é para os fadistas O fado é para os fadistas Eu acho que eu tinha razão Quando disse o fado é para os fadistas Muito bem Zezé, acho extraordinário A primeira vez, um abraço para si E para o meu amigo Manuel Lá para os lados de Braga Um grande abraço para vocês também E para todo mundo Que nos estão e que sintonizaram o nosso programa Para aqueles que irão ouvirem diferido Particularmente a mesma A mesma mensagem de amizade Um abraço de amizade para todos A resposta ao nosso passatempo era Efetivamente, muita gente acertou Outros não, seria operações O cirurgião faz operações Mas o matemático também faz operações Diferentes, claro, mas são operações Por isso mesmo, essa seria a resposta Parabéns a todos quando responderam Acertadamente E para aqueles que irão ouvirem diferido Terão a oportunidade de responder E ir ver depois a resposta Ao fim do programa Amigos, foi um prazer estar aqui na vossa Companhia Aqui e contestar convosco de novo Na próxima sexta-feira Esta mesma hora Para um programa diferente Um programa em vídeo E alusivo a uma efeméride Eu não vou dizer já qual é Mas será uma efeméride Que será celebrada Aproximadamente Nas redondezas de sexta-feira Portanto, já fica mais ou menos O aviso E para aqueles que quiserem pensar Aqui fica a ideia E a sugestão para pensarem Um grande abraço para todos vós Vamos findar com um tema Que a Alexandra Carlos irá cantar Retalhos de vida É assim que me despeço Até à próxima sexta-feira Cuide-se Fique bem Porque este vosso amigo Vai também tentar Ficar bem Aquele abraço E até sexta-feira Se Deus quiser As casas da minha rua Andam-se de doura Muito suba Cada casa é um museu Dever-se é um pouco de ar Parecem histórias contar De gente que lá viveu Dever-se é um peculiar Parecem histórias contar De gente que lá viveu As paredes seculares Foram conforto dos lares De vividas gerações Hoje são apenas histórias Que ficam como memória De eternas recordações Hoje são apenas histórias Que ficam como memória De eternas recordações Os seus telhados sem par Onde o musgo foi pousar Com magna graciosidade São relíquias de um passado Que o tempo passou ao lado E nos inspiram saudade São relíquias de um passado São relíquias de um passado Que o tempo passou ao lado E nos inspiram saudade De dia o sol eterno Quer seja verão ou inverno Aqui procura guarida E à noite a luz da lua Traz de volta a minha rua Retalhos da própria vida E à noite a luz da lua Traz de volta a minha rua Retalhos da própria vida